A Silcar Sobral está um luxo, totalmente reformada, está lhe esperando nos dias dezessete a dezenove de março, com feirão, com muitas novidades, além dos melhores carros do Brasil, agora os melhores preços, você não vai perder essa novidade, a hora é agora, corre, passa lá e confira, Silcar, a sua nova casa Chevrolet para toda a região.